Música 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 Esse aqui é o meu No segundo dia Aqui em Budapeste E Eu vim conhecer As famosas Águas Pernais aqui de Budapeste E eu vou falar que não é nada mal não Muito gostoso Um lugar maravilhoso Música Praticamente Eu gastei o dia inteiro Eu estou aqui hoje Já são 6 horas da tarde Cheguei aqui por volta das 2 Acabei Acordando tarde porque ontem Assim que eu cheguei eu saí com a galera Do Rosco A gente foi conhecer os clubs E acabei acordando tarde hoje Então Acabei chegando aqui só as 2 horas Mas Essa aqui é só uma das Uma das partes aqui do Dessas águas Pernais Aqui Tem essa piscina Aqui interna Tem uma outra piscina menor Que a aquecida E tem mais uma parte lá de fora Vocês podem ver aqui Tem essa parte aqui Tem essa parte aqui E tem a outra parte ali que é a parte aquecida Daí Daí Onde fica A maioria da galera E tem a parte aqui de cima Que você consegue ver Toda Parte de cima da piscina Que eu vou mostrar pra vocês agora Tem uma vista bem bacana Aproveitar que o sol ainda Não se foi Então Tem uma vista bem bacana aqui de cima Que é onde eles estavam lá embaixo Agora a parte lá de fora Uma parte bem bacana também Aproveitar que ainda tem um pouquinho de sol Agora Agora já não tem quase ninguém Porque O sol já tá indo embora já Mas é uma Uma parte bem bacana também Aqui Daí ali em cima Ali embaixo tem uma outra piscina E uma outra piscina Aquecida também Vou mostrar pra vocês agora Que é bem bacana Aqui como vocês podem ver O lugar ele é É cercado Por vários jardins assim Que é bem bacana Praticamente não vi brasileiro aqui O que é muito difícil Dos lugares onde eu Onde eu vou Daí tem essa piscina aqui Aqui Bem bacana agora não tem mais ninguém Uma porque tá muito gelada Pelo menos na hora que eu fui A piscina tava muito gelada E também porque Aqui vai fechar as 8 horas Então a maioria da galera Já aproveitou que tinha Pra aproveitar E tá indo embora E agora tem essa parte aqui de cima E a outra parte Da piscina aquecida Ali daquela parte É uma sauna E essa aqui É a piscina Beleza? É isso aí galera Vou pegar minhas coisas aqui E vou voltar pra dentro Beleza? Um abraço Isso aí Hungria Budapeste 2013 Um abraço Um abraço